Sou eu, Alife MC KS no beat, bebê Só lançar hit Postou no Instagram, não é que eu vá, mas hoje é onde Geral já tá ligado, Ibura é a terra do desandre Vou passar de foguetão, tipo furo em duas rodas No dia 12 de junho tem varaz na minha porta Texaz e Nova Jess, tô colecionando o sogra Ibura é o setor que os ratos loucos residem Os paredão estralando e ela para ver meus caras Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Você que fez com jeito pra eu gamar Você tá, sentou, se apegar, não se apaixonar A estante é nós conversar, se errada é poucas palavras Você que fez com jeito pra eu gamar Você tá, sentou, se apegar, não se apaixonar Você tá, sentou, se apegar, não se apaixonar Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Tô, se apegar, não se apaixonar A estante é nós conversar, se errada é poucas palavras A estante é nós conversar, se errada é poucas palavras O Ibura é o setor que os ratos loucos residem O Ibura é o setor que os ratos loucos residem Os paredão estralando e ela para ver meus kit Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar Postou no Instagram, não é que eu vá, mas hoje é onde Geral já tá ligado, o Ibura é a terra do desandre Vou passar de foguetão, tipo fura em duas rodas No dia 12 de junho tem varaz na minha porta Tec Saz e Nova Jeff, tô colecionando sogra O Ibura é o setor que os ratos loucos residem Os paredão estralando e ela para ver meus kit Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Você que fez com jeito pra eu gamar Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar As santinha, nós confessas, errada é poucas palavras Você que fez com jeito pra eu gamar Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar Senta, sentou, se apegar, não se apaixonar Já te ganhei no olhar, não precisa falar mais nada Tu se apegar, não se apaixonar As santinha, nós confessas, errada é poucas palavras As santinha, nós confessas, errada é poucas palavras O Ibura é o setor que o jato louco reside E os paredão estralando E ela para ver meus kit Senta, sentou, se apegar, não é só pra chorar Senta, sentou, se apegar, não é só pra chorar Basta no beat, só lança a rede A CIDADE NO BRASIL